Olá, galera! Professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Vamos continuar com as nossas questões de treino para o SPA-S. Temos aqui a seguinte questão. Na fatoração dos números 300 e 315, quanto vale a soma dos fatores primos em comum? Galera, se vocês apoiam essa iniciativa, eu peço que vocês cliquem em gostei. Professor, como assim fatores primos em comum? Professor, explica isso melhor. Vamos lá! Vamos começar escrevendo aqui o número 300 e vamos fazer a decomposição desse número em fatores primos. Professor, mas eu nem lembro o que são esses fatores primos. Lembra, lembra sim. Pense comigo, os números primos naturais são aqueles números que só possuem dois divisores naturais. Número 1 e o próprio número. Os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7. Depois do 7 vem o 11. Professor, o 9 não é um número primo, não? Não, o 9 é divisível por 3. Os números primos só têm dois divisores naturais. O número 1 e o próprio número. O 9 é divisível por 3, então ele não é primo. Mas o 11 é um número primo. Então, recordando, os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7. Aí vem o 11, ok? Então, esses são os primeiros números primos. A gente começa aqui a decomposição em fatores primos do 300. Por exemplo, o 300 é divisível por 2, não é verdade? É, professor. 300 dividido por 2 dá 150. Então, eu escrevo bem aqui. O 150 ainda é divisível por 2, tá? 150. Professor, eu não sei quanto que dá 150 dividido por 2. Bom, 100 dividido por 2 é 50. E 50 dividido por 2 é 25. Então, 50 mais 25, 75. Professor, eu não entendi isso. Se você precisar, você pode fazer a divisão separadamente, ok? Mas acredite em mim. 150 dividido por 2 dá 75 mesmo, tá? Professor, 75 não é divisível por 2. É, ele não é mesmo, não. Ele termina em 5, né? Mas ele é divisível por 3. Como é que você sabe, professor? A soma dos algarismos. Olha, 7 mais 5 dá 12, né? A soma dos algarismos dá 12. 12 é divisível por 3? Então, 75 também é. E, professor, é mesmo, ó, 75 centavos. Por exemplo, pra dividir pra 3 pessoas, cada uma recebe 25 centavos. É mesmo? 25 mais 25 mais 25 dá 75. 75 dividido por 3 dá 25. Professor, agora o 25 não é divisível por 3, não. Então, a gente passa para o próximo número primo, que é o 5, né? Exatamente. 25 dividido por 5 dá 5, tá certo? E o 5, ele mesmo, é um número primo. Então, quem vem pra essa coluna aqui é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1, ok? O que é que isso significa, professor? Isso significa que o número 300 pode ser decomposto em fatores primos da seguinte maneira. A gente tem aqui, ó, fatores repetidos, ó. 2 vezes 2. Então, a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever 2 ao quadrado, né, professor? Exatamente. 2 ao quadrado vezes... Aí você tem aqui um fator 3 vezes... Aí você tem aqui fatores repetidos, né, professor? Bem aqui, ó. 5 vezes 5, exatamente. Então, eu vou escrever 5 ao quadrado. Pronto. Essa é a decomposição em fatores primos do 300. Ele é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, ok? Então, vamos fazer agora a decomposição do número 315, ok? Vamos ver como é que fica a decomposição em fatores primos do número 315. Professor, o 315, ele é ímpar, né? Não dá pra começar com o 2, professor. Então, a gente vai começar com o 3, né? Exatamente. Dá pra começar com o 3? Dá, ó. Some os algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Como 9 é divisível por 3, o 315 também é. Professor, mas eu não sei 315 dividido por 3. Não sei, ó. Vou te ajudar, cara. 300 dividido por 3 não dá 100? É. E 15 dividido por 3 não dá 5? É. Então, 105. Vixe, professor, como é fácil. Eu concordo com você. É muito fácil. 315 dividido por 3 dá 105. Até porque 3 vezes 105 dá 315, tá? Professor, 105, ele ainda é divisível por 3? Se você quiser saber, some os algarismos. 1 mais 0 mais 5 dá 6, professor. 6 é divisível por 3? É. 6 é 3 vezes 2. Ah, então 105 também é divisível por 3. Vixe, professor, e 105 dividido por 3 dá quanto, cara? Hum, boa pergunta. Boa pergunta. Olha, o 105 para dividir por 3 de cabeça, eu vou fazer assim, ó. 105 é 90 mais 15. Concorda comigo? 90 mais 15 dá 105. 90 dividido por 3 dá 30. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 30 e 5. Nossa, professor, como é fácil dividir assim. Que bom que você gostou, ó. 105. Ele é 90 mais 15. 90 dividido por 3 dá 30. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 30 e 5. Não é fácil assim? É, professor, tô vendo aí que é fácil mesmo. Mas se eu não conseguir, aí você faz a divisão do lado. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É importante que você faça certo, ok? Professor, e 35, ele é divisível por 3? Vamos ver. Some os algarismos. 3 mais 5 é 8. 8 é divisível por 3? É, não é não. Então, 35 também não é divisível por 3. Então, a gente passa para o próximo número primo, que é o 5. Professor, com certeza 35 é divisível por 5. Porque ele termina em 5, né? Exatamente. 35 dividido por 5 dá quanto? Dá 7, professor. Até porque 5 vezes 7 é 35. Exatamente. Agora, o 7, ele mesmo é um número primo. Então, quem vem para cá é o próprio 7. 7 dividido por 7 dá 1. E essa parte acabou. Professor, então eu já posso escrever a decomposição em fatores primos do número 315. Pode mesmo. Temos fatores repetidos, não temos? Temos aqui, 3 vezes 3. Então, a gente vai escrever 3 ao quadrado vezes... Professor, temos 1 uma vez aqui o fator 5, né? Então, vezes 5. E também temos aqui, professor, o fator 7, né? Então, vezes 7. A gente pode até dizer que 315 é 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, ok? Bom, quais são os fatores primos que aparecem em comum, né? Quais são os fatores primos que aparecem nas duas decomposições, hein? A gente pode dizer que o 2 é um fator em comum? Não. O 2 aparece aqui, mas não lá. O 3 é um fator primo em comum? É, o 3 é. Então, temos o 3. E temos mais o 5. O 5 é um fator em comum? É, o 5 aparece nas duas decomposições. Então, 3 mais 5. Ele quer a soma, né? Ele disse aqui, ó. A soma dos fatores primos em comum. Então, 3 mais 5, portanto, 8. Então, 8. A soma procurada é 8. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!